Olá, meu nome é Diogo, estou aqui para convidar vocês a procurarem o Senai. O Senai está com cursos abertos para o técnico em administração, edificações e seguração do trabalho. Então, você que tem o interesse de conseguir melhorar o seu currículo, conseguir uma profissão, procure o Senai. Esses cursos são cursos reconhecidos pelo mercado, são cursos que vão ajudar vocês a conseguir um emprego, melhorar o currículo de vocês. Então, são cursos que vão ajudar vocês a se preparar para o mercado de trabalho. Então, procurem o Senai, procurem a secretaria, podem entrar em contato também pelo telefone 3536-6004 e buscar esse curso que vai ajudar vocês. Convido vocês a procurarem o Senai, convido vocês a procurarem essa qualificação e essa qualificação vai ser um grande investimento para vocês. Eu gosto de dizer que investir em educação não é um custo, é um investimento que vai trazer um grande retorno. Então, lembrando, nós estamos com as matrículas abertas para o curso de edificações, técnico em edificações, técnico em administração e técnico em segurança do trabalho. Então, para você que busca um reconhecimento no mercado de trabalho, procure o Senai. Nós estamos com essas matrículas abertas e as turmas estão previstas para iniciar na segunda-feira, dia 19. Então, não percam o tempo, não percam essa oportunidade. Podem procurar aqui no Senai, na Avenida Tanquilo do Neves, 3822, procurando a secretaria, ou podem ligar pelo telefone 3536-6004. Então, estejam prontos para o mercado de trabalho, procurem uma boa instituição e essa instituição é o Senai.